Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui E eu tava aqui de boa, jogando Abrindo os baús de artefato E de repente O artefato aqui do Drax, mano Fiquei surpreso Pra falar a verdade Chance baixíssima de conseguir dropar um artefato Desses baús aí E ele tem um buff meio curioso, né? E é o que eu vou estar testando com vocês aí Pra saber se esses 3% aqui de ataque Vão fazer a diferença aí no nosso Drax Na batalha temporal Mas primeiro eu peço pra vocês aí Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Me segue no Instagram lá Que eu tô sempre postando novidades Que eu consigo no jogo lá, beleza? Bem, vamos testar aqui o artefato Vamos ver se faz diferença no ataque dele, tá? Mas primeiro Eu dei uma repaginada aqui nos ISO dele Nos status aqui do uniforme Eu dei uma trocada Eu dei mais defesa pra ele Eu não mexi muito aqui nos Nos urus, não Mas no geral aqui Eu dei uma mexida Vamos ver aqui, ó Ele tá com 34.745 de ataque Vamos ver se o artefato Vai fazer diferença É uma pena aí Não ser o artefato Com instinto certo, né? 34 mil ele tava, né? Vamos ver aqui Não mudou nada Será que não atualizou o servidor? Mano do céu Não tem pressão Não mudou nada O ataque dele Ai, pobre Drax Bem, eu vou fazer o mesmo teste de antes, tá? Só mais outra explicação que eu quero dar pra vocês O motivo do colocar a X-Hook aqui A Hulk vermelha É porque ela tem uma passiva aqui Que ela aumenta em 30% o HP dos aliados E tem mais um buffzinho aí De redução de dano Então ele dá uma sinergia aqui com o Colossus Que é combate E com a liderança aqui do Drax, né? Que ele tem aquela liderança lá Que quanto mais personagem em combate tá no time Mais aumenta o HP dele Vamos testar aí Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo Eu vou pegar aqui o pessoalzinho que eu ganhei contra, né? O meu time principal Vamos ver aí Se o Drax, ele está a para aí Mano, não aumentou nada o ataque do artefato Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Interessante é que não tem o O centro aí de liderança, né? Vamos ver Acho que o ProScore Fistão não ganha não, mano ProScore Fistão é embaçado O ProScore Fistão tem counter Tem um monte de iframe Reflete dano Vai, meu filho Ainda tem uma vida aí Ah, não, ganha não Vamos ver Ah, morreu Ele não tem uma recuperação de vida decente, né, mano? Eu também não tenho o... Esse tipo da regeneração dele aí, né? Mas vamos que vamos aí Olha o Colossus, hein? Ô, louco, vamos ver aí Será? Vingança do Colossus? Vamos ver O Colossus também não tem, mano Esses caras aí não recuperam a vida, mano Cê é louco? Como a gente não faz os personagens tanque Que não recuperam a vida, né, mano? Ai, ai, vamos lá Nem aumentou o ataque Pobre Drax, mano Cê é louco, mano Vamos ver, né? Só perguntando aí se vale a pena pegar ele Vou manter lá a minha palavra Que... É... Se o pessoal não tem o Gilgamesh, né? Aí, às vezes, compensa pegar aqui O Drax Isso é louco, mano Nossa, mano Tadinho do Drax, mano Mas passou A espada psionica lá Mental Meio elemento fogo Meio elemento mental ali Deturpou a mente dele Tadinho, Drax Ele botou uma luta aí Derrotou o Sentry, pelo menos, né? É que é mancada, né, mano? Pô, o Sentry tem duas vidas A Jean Grey tem duas vidas, mano É complicado E a Jean Grey, ela é tanque por si só Vamos ver aqui o... Não, peraí Aqui é amistoso Registro isso Vamos lá aqui Vamos ver É Drax, hein? Cê é louco, mano Vamos ver esse... Esse redução de buff aí Da liderança do Homem-Moeco Vai fazer a diferença Olha, ele não recupera a vida, mano Ele tem um escudinho ali, ó Mas... Esse escudo é do ISO Eu dei uma bufada no ISO dele, né? O ISO de 32% de... De HP Não ganhou nenhuma Esse artefato aí não faz nada mesmo, não, mano Será que é isso que a gente quer do jogo? Artefatos aí que... Não influenciam em nada, mano? Será que é isso mesmo? É bom seria, né? Que... Pelo menos fosse mais fácil adquirir artefato, né, mano? Vamos ver aqui Acho que o Lázaro Vamos ver aqui o Lázaro Eita, mano O Dr. Doom ali Acho que ele vai detonar o Drax Vamos ver Ele não tá fazendo diferença nenhum O ataque, mano Eu não sei aonde que ele recupera a vida Depois dessa eu vou tentar um negócio e tal Eu vou ultrapassar um pouco, tá? Não tem aquele negócio que o pessoal fala de... Ah, e que tal o equipamento é meio mecânico, né? O pessoal fala, né? Teclado mecânico, meio mecânico Ah, não sei o que É carro híbrido, né? Eu vou fazer um negócio aí Eu vou ultrapassar um pouquinho Mas só na próxima só Vamos ver Porque essa aqui é o Drax saindo bem Não, vai Drax Isso! Boa! Nossa, que recuperação de vida é essa, mano? Vai Drax Vai Vai Drax Vai 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 Drax Vai Vai O Gugamete, mano O cara tem um trilhão de HP, mano Vai Drax Vai Aê, moleque Eu vou ultrapassar aqui Não conta pra ninguém não, tá? Eu vou Uma ultrapassadinha aqui de leves Mas eu vou falar pra vocês Que eu vou ultrapassar aqui Vamos contra o Revic Acho que é isso Vamos lá Eu vou Fazer o seguinte Já que o legal é Skill 3 Do Drax Eu vou apertar Digamos que você deixou no automático E vira e mexe Você olha lá Pra ver como é que tá indo Olha isso Que é o cara Nossa O Verino Não deu nem pro cheiro O Drax, mano Ó A Shirokzinha Vai, Koloss Vai, Koloss Não deu nem pra trapacear, mano Eu ia apertar a skill 3 do Drax É, mano Ele não é aquelas coisas, não Ele tá aí mesmo só pra Quebrar um galho Mas vou tentar trapacear de novo Esse Riax aqui Vamos ver O centre dele nem tá Negoçado, mano Nem tá com o uniforme Eu sempre não O surfistinha dele O surfistinha dele tá pelado, mano Então vamos lá Vou apertar 3 aqui Quando ela estiver disponível Que às vezes a inteligência artificial não utiliza Aí, ó Vai, apertei Digamos que é Semi-automático Modo semi-automático Vamos lá Modo semi-automático Isso Ô, louco Vai, pelo fato de eu não ter o regeneração Talvez não seja assim tão apelativo, né Tá que é diferente a gente jogar no automático, no manual Esse miranha aqui Ele tá Complicado, hein Nem o uniforme de PVP ele tá usando Vamos ver Acho que essa eu ganho Vai, miranha Ô, doutor estranho aí Para, mano Volta lá pro multiverso, mano Isso é louco Oxi Quem ganhou ali O que? Ficou doutor estranho lá Acho que ele não parou no tempo, cara, mano E ficou aparecendo miranha ali, não ficou? O que tá acontecendo, mano? De novo aqui Vamos lá Acho que é o último agora O Anege Vamos lá Um time interessante, hein Vamos testar aí Vai Ah, se bem que esse center é redundante, hein, meu fio Você podia deixar o Guru Gamesh aí na liderança Por causa da Da Cersei, né Vai, 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 vai Três, três, três Não Guard Break Três Isso Não Não Três Mano, ele não para de Fazer iFrame Sentry Para, mano Para de iFrame Ae Semi-automático Semi-automático A nova categoria de PvP Personagem semi-automático Ah, mano Agora Cersei Selat Ah, morri Vou morrer Vou morrer Vou morrer Pedra, papel e tesoura Ah, da Ah, imposto Sibiru Vai, Colossus Vai Ah Cersei, ela revive, mano E faz esse combo aí Esse é o poder oculto da Cersei Eu vou dar uma dica para vocês Às vezes vocês veem aí As Cersei, né Tipo Nossa, mano Que Cersei forte no PvP É porque tem um combo que você faz É o reviver dela com o artefato E você dá um sentimento da destruição para ela Porque assim que ela revive Ela já lança a skill desperto dela Ela penetrando tudo, mano Ó Se ele tivesse Você viu que eu não morri ali, né O Nosso amigão ali Se ele tivesse com Se ela tivesse Com Sentimento da destruição aí E tivesse ressuscitado Ela teria penetrado Tudo ali A cara passa verde Lá do Drax Quando ela Ressuscita, né Ela já usa instantaneamente A skill desperto Conclusão do Drax aí Artefato Diferença Nenhuma 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 3% Aqui nem apareceu Aqui, vamos ver Cerou, mano Mas ele não deixa de ser um bom personagem aí Pra quem quiser Um personagem de combate Parrudão aí E não tiver afim de buildar o Wolverine Nem o Gilgamesh aí E também quem quiser um personagem aí de conquista da aliança Acho que aqui é o lugar que ele mais vai brilhar Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui Deixem um like no vídeo Se inscrevam no canal Obrigado por assistir a mais um vídeo E até mais E até mais